Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! E hoje iremos fazer uma receita que está imperdível, vai ser um brigadeiro cremoso feito nos copinhos que fica simplesmente incrível. Antes de começar esse vídeo, já te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar para mim o seu like, comentar e compartilhar muito aqui os nossos vídeos. Então se você quer aprender, não sai daí e vamos para o vídeo! Aqui em uma panela com fogo, ligado em fogo médio, a gente vai adicionar todos os ingredientes. Vamos colocar uma caixa de leite condensado, a caixinha que eu uso é aquela de 395 gramas. Vamos adicionar também meia caixinha de creme de leite. Para essa receita vamos usar apenas meia caixinha de creme de leite. Vamos colocar aqui meia colher de sopa de manteiga ou margarina, aqui eu estou usando margarina. Meia colherzinha de sopa apenas e vamos colocar aqui 50 gramas de chocolate ao leite. Essas barrinhas, gente, que você compra no mercado de 100 gramas, vamos usar apenas a metade. E vamos colocar aqui também 3 colheres de sopa bem cheia de achocolatado. Aqui eu vou estar usando o Nescau, se você quiser usar o cacau 30%, 50% fica aí ao gosto de vocês. Aqui eu vou usar o Nescau. Então agora a gente vai mexer essa misturinha tudo muito bem, até pegar aquela consistência, até começar a adquirir aquela consistência mais grossinha. Quando começar a borbulhar, eu volto aqui e mostro para vocês o ponto da nossa receita. E o nosso brigadeiro cremoso já ficou pronto. Esse é o ponto, pessoal, quando ele fica assim, ó, mais grossinho, levanta a fervura, fica mais grossinho. Esse é o ponto, bem rapidinho, cerca de 5 minutinhos. E aqui eu separei esses copinhos de 50 ml, esse cada copinho. São copinhos de cafezinho, para quem tem dúvida. Vou passar para esses potinhos, ficar aí ao gosto de vocês, pode passar para uma travessa. Vou estar passando aqui para esse potinho, para mostrar para vocês, que é uma ótima sugestão de venda, para quem quer estar aí vendendo. Então eu vou passar aqui para os potinhos. E olha só, gente, olha essa cremosidade aqui, bem de pertinho. E o nosso brigadeiro cremoso, feito nos copinhos, já ficou pronto. Gente, olha só que delícia. Passei aqui todos os copinhos e me renderam 9 copinhos de 50 ml cada copinho. Fica incrível, é uma receitinha muito fácil. Dá para você fazer, vender, ou então mesmo faz aí para a família inteira. Depois do almoço, a sobremesa, fica incrível. E você pode, pessoal, tanto servir assim, ó, quentinho, morninho, do jeito que está aqui. Ou então pode levar para a geladeira por uma hora e ficar bem geladinho e se deliciar com essa gostosura. Então agora chegou a melhor parte. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho a textura e a cremosidade do nosso brigadeiro. Olha só. Olha isso, gente. É o Noelle da água na boca. Olha só. Se você já estiver gostando do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha e comenta muito aqui. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então agora vamos provar. Hummm. Nossa, gente, incrível. Hummm. O brigadeiro já é bom, né? E amazam aquele pedaço de chocolate que a gente colocou aqui dentro, de barra de chocolate. Super dá um sabor todo especial na receita. Hummm. Olha só isso. Gente, fica incrível. Faz que vai sucesso garantido. E eu vou ficando por aqui. Só saboreando essa receita. Espero muito que você faça na casa de vocês. Se você já me conta. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.